Oi amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os meus organizadores, não só esse de madeira, mas com todos os outros. Então eu vou falar detalhe por detalhe e onde eu souber que vende eu vou colocar na descrição do vídeo, mas bora começar. Bom, eu vou começar por esse aqui, que é um organizador que é de plástico. Se eu não me engano ele é da marca Jack Design, né? Jack de Jaqueline. Jack Design e ele é assim, ó. É um organizador bem grande, aqui tem um espaço pra você colocar umas coisas. Aqui tem esses negócios aqui que dá pra você colocar trequinhos ou... Eu coloquei post-it, que eu achei que ficou mais bonito. Aqui dá pra você colocar os post-its. Aqui tem uma repartição que vai daqui até aqui e outro daqui até aqui. Então são dois lugares e cabe muita caneta, ó, tá vendo? Esse porta-lápis aqui, pra quem só tiver a oportunidade de comprar um, pode comprar esse aqui, porque ele cabe muita coisa. E aqui atrás, ó, tá lotado de caneta, porque ele cabe muito o troço, gente. E aí ele tem duas gavetinhas e eu uso pra guardar um monte de treco. Tem até cartão velho de banco, tá vendo? Tá cheio de coisa. Essa gavetinha aqui também é bem grande e ele é de plástico. Aí eu sei que ele tem com essa gavetinha, tipo azul aqui na frente, tem ela rosa. E é isso. Eu vou deixar o link, eu acho que eu comprei esse na papel picado BH, mas tudo que eu tiver o link eu vou colocar. Outro organizador, né? São esses dois aqui. Esse daqui é o porta-pouchite. Ele vende empilhado. Se eu não me engano, assim, cada um desses módulozinhos aqui, eu acho que é R$14,00 na Shopee, você coloca os pochites tudo certinho aqui e vai empilhando. E, tipo, você pode desempilhar, ó. Só que, infelizmente, ele funciona bem se você for encaixar todos aqui em cima. Senão ele pode ficar dobrando, sabe? Então por isso que é bom comprar se você tiver como preencher tudo. Ou você pode guardar assim, ó, tipo, deitadinho assim e colocando. Esse aqui é um que vocês mais me perguntam, que é esse castelinho aqui, ó, tá vendo? Na verdade, todos esses acrílicos, na maioria, eles são porta-batom. E esse aqui também é. E a verdade é que ele é usado até deitado. Só que eu boto ele assim, que eu acho que fica bem bonito. Porque esse daqui é o mais difícil de achar. Eu não acho lugar nenhum. Quase não tem dele pra comprar. Mas eu vou futucar mais, tá bom? Esse dali, eu já até falei que ele não tem como comprar. Só tem como comprar o estojo inteiro. Então eu vou deixar o link do estojo inteiro pra vocês. Esse daqui eu mandei fazer. Ó, ele é bem legal porque ele é feito de MDF. E eu vou colocar as medidas. É 36, 36, 16, tá? 36 assim, 36 assim e 16 de profundidade. Eu achei que essa profundidade ficou boa porque coube tudo aqui, ó. Essas aqui que ficaram pra fora, eu coloquei na parte de baixo. E aí as canetas mais curtinhas, coloquei assim. E esse é o organizador aqui, ele é muito bom. Porque tem várias canetas, como tipo, a caneta dual, né? Que tem duas pontas. O ideal é que ela fique guardada assim. E como eu tenho muita caneta, a maioria eu não uso, tipo, todos os dias. É ideal que ela fique guardada assim, tá? Pra preservar ela. Aí vamos pra cá. Esse daqui, que é um potinho simples de bichinho. Que eu acho a coisa mais fofa. Que fica as estabilo swing cool. Aí a gente tem esse daqui, que é um acrílico. Que, enfim, não vende, mas eu ganhei da CIS. Vamos lá. Aqui tem essa canequinha da Studs. Esse porta-lápido aqui, que eu acho ele bem fofo. Que é de acrílico também. Eu comprei na Forever 21, quando a Forever 21 ainda existia. E esse daqui, você acha em várias lojinhas também. Mas se eu achar, eu deixo pra vocês. Na verdade, eu acho que ele funciona mais como, tipo, porta-escova. Sabe essas coisas de banheiro? Mas eu achei ele lindo e eu botei aqui no meu quarto e é isso. Aí vamos lá. Esse daqui é um acrílico mais tradicional. Pra quem quer coisa de papelaria. Porque ele tem todos os espacinhos aqui, ó. Pra você guardar a marca-texto. Eu vou puxar ele aqui. Olha. Não sei se vai dar pra ver bem. Ele tem esse espaço aqui, que é tipo uma bandeja. E aí você pode colocar post-it ou até mesmo caneta aqui dentro. Ele cabe muita coisa. E aqui, ó. Tá tudo bagunçado aqui, né? Ó. Aqui ele tem muito espaço de marca-texto. Tá vendo? Eu boto esses mini aqui, mas... Nossa, vai caber uma coleção, se você tiver aqui. E aí, aqui atrás, ele é dividido em três espaços. Aqui é um. Aqui é outro, ó. E aqui é outro. Se eu não me engano, quando eu comprei esse aqui, eu paguei tipo trinta e poucos conto nele. E aí, se eu achar link, eu vou botar também. Eu achei ele bem versátil. Se você só quiser comprar um, ou compra aquele lá, que foi o primeiro que eu mostrei. Ou esse daqui, porque eu achei ele bem bonito. Aí aqui, tem uma canequinha. Essa caneca é da Rene, que é uma caneca de gatinho. Esse porta aqui também é igual aquele da Forever 21. E eu vou mostrar agora onde eu guardo as minhas velas. Aqui ficam essas duas caixas de acrílico. Elas são bem grandes. E aqui eu boto velas. Tá vendo? Ó, essas aqui, a maioria é da Literal. Essa daqui, eu tenho dó de usar essa vela. Vê se eu vou conseguir abrir com uma mão. Abre. Olha essa vela, gente. Ela tem tipo um pedaço de chocolate aqui no meio. E o cheiro dela é um surto de tão bom. Aí aqui, né? Ficam todas as minhas velas. E essas caixas aqui são empilháveis, né? Desde que você não coloque algo que ultrapasse aqui. Então, eu sempre boto elas empilhadas. E elas ficam ali no armário, né? Nesse mal estante. E eu achei a qualidade dela bem boa. E ela tem esses negocinhos aqui que ajudam a respirar. Então, eu recomendo esse tipo de organizador aqui. Pra você guardar vela. Guardar até mesmo potinhos de caneta. Dá pra empilhar aqui. Dá pra colocar cadernos. Estojos. Muito bom essa caixa aqui. Ela é bem, ó. Duas coisas de organização. Que é esse porta de gatinhos aqui. Que faz par com o outro lá. Maior. E esse aqui que é uma cestinha. Eu tenho até duas desse modelinho aqui. Desse mesmo tamanho. Eu acho muito bonita. É uma cestinha rose gold. Eu já tenho ela há um tempão. E ela não descascou. Não oxidou. Não fez nada, ó. Aqui dentro eu guardo algumas canetas. Wash tape. Eu achei ela bem bonitinha. E eu deixo ela ali na minha prateleira. Ela fica bem bonita. Por último, mas não menos importante. Tem o meu carrinho organizador. Que é esse carrinho com três bandejas. Ele chama carrinho Oslo. Eu escolhi essa cor off-white. Mas ele tem de várias cores. E ele é muito bom pra organizar. Ele cabe muita caneta, tá? É porque a maioria das minhas canetas já estão organizadas ali. Mas olha aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Olha quanta caneta tem aqui, ó. Ele tem muita coisa. Ele cabe bastante. Eu comprei ele a R$199,00. Lá na Eletro Angelone. Acho que é isso que fala. E é isso, gente. Foi o vídeo de hoje mostrando os meus organizadores. É... O meu preferido é esse daqui. Eu acho ele perfeito. Tanto que eu mandei ele fazer ele sobremetida. Porque era exatamente o que eu queria. Comentem aqui o que vocês usam pra organizar as canetas de vocês. Se algum desses vocês comprariam. Eu vou deixar o link do que eu encontrar na descrição. Como eu sempre faço pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Beijos, amigos! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.